Eu não consegui a grana, eu sinto muito. É isso que você quer? Não. Não quero! Eu tô precisando de mil reais. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Certeza absoluta. Ia mudar, caralho! Eu sabia! Eu sabia! Fala, galera! Voltamos aqui no Nego Resolve 4. Patina dele! Patina! Isso, agora... Pescoço. Estira por baixo. E cura novamente o pescoço. Eu tô pronto pra morrer. Pode puxar o gatilho. Vai! Droga, meu filho! Agora eu quero deixar uma coisa bem clara, filho. Essa é minha casa. Minha casa, minhas regras. Nós estamos aqui por causa do crimeiro. Estou avançando. Não. Vamos! Não. 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 Legenda Adriana Zanotto